Música Sem saber esperar O netinho não me falou Que a poeira para da luta Diga menino, saia do lugar A poeira para da luta Diga menino, para da luta A poeira para da luta Diga menino, saia do lugar A poeira para da luta Todo mundo de cara amarrada Todo mundo querendo jogar Todo mundo na perda da luta Sem saber esperar O netinho não me falou Que a poeira para da luta Diga menino, saia do lugar A poeira para da luta Diga menino, saia do lugar A poeira para da luta Diga menino, para da luta Que a poeira para da luta Diga menino, saia do lugar Diga menino, para da luta 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 E não me abriu, não me abriu, não me abriu Ei, 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 ei A gente não experimentou A gente tem a conta não, a gente tem a conta não O pessoal tá sentado, não tá com medo, não mexia a rosa E não me abriu, não me abriu grande jogadeiro grande jogadeiro grande jogadeiro ei esses ai são os adultos do quadro que tu não mexe no amanhã